Eu tenho andado tão sozinha ultimamente Que nem vejo a minha frente nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde pra plantar, pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal, uma janela para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade Na procura de amizade vou seguindo a noite que amei Mas me retrai olhando em cada rosto Cada um tem seu destino, seu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela para ver o sol nascer Um quintal e uma janela para ver o sol nascer